Olá, eu sou o professor João Arantes da Universidade Federal de São Paulo e dando prosseguimento aqui no nosso curso sobre pensamento sistêmico, nessa parte do curso a gente está fazendo modelagem de diversas dinâmicas. Então vocês já viram aqui as dinâmicas de cadeia de suprimento, dinâmicas de crescimento populacional e por aí afora. Agora a gente vai falar um pouquinho de dinâmicas globais. Então a gente está usando aqui como referência um capítulo aqui do livro que se chama Systems U3, que é do Hartmut Bossel, que eu já comentei sobre ele aqui em vídeo-aulas anteriores. E nesse capítulo, nesse modelo específico, ele faz uma observação aqui tão interessante que eu trago aqui para vocês. Então ele coloca aqui um texto que eu vou ler para vocês. Deixa eu pegar a caneta. De uma maneira global a gente observa hoje um aumento no estresse, um estresse sobre os recursos naturais e sobre o ambiente natural. A razão disso é o constante aumento na população e na atividade econômica. E como consequência, o consumo de diferentes recursos e o desperdício de todos os tipos de lixo no meio ambiente. O importante determinante desse recurso e da carga ambiental é o consumo de recursos e de energia per capita. O consumo tem a tendência de aumentar assim que o estresse de poluição aumenta. Portanto, a exploração se torna mais difícil e mais medidas de proteção ambiental são necessárias. Assim que a produção e o consumo aumentam, os padrões de materiais de estande de vida também aumentam, com correspondentes efeitos no desenvolvimento da população. Entretanto, poluição e diminuição dos recursos naturais de base têm efeitos de feedback tanto na saúde quanto na expectativa de vida da população. A poluição e a carga, a pressão sobre os recursos naturais levam ao aumento dos custos societais. Como resultado, um aumento na ação social para responder esse problema de desenvolvimento são esperados. Então, o que acontece é que ele fecha, ele dá essa frase aqui e depois ele faz a seguinte pergunta. É aí que é a parte interessante. Como é que tal conhecimento quantitativo pode ser formalizado numa forma de desenvolvimento dinâmico? Em outras palavras, é o seguinte. Como é que eu pego esse texto aqui, esse texto aqui bastante complexo, como é que eu faço esse negócio aqui se tornar inteligível, de uma maneira clara? E aí que entra no modelo. Então, aqui, depois você lê com mais calma esse texto aqui, mas você vê um texto aqui que ele está colocando várias dinâmicas aqui de crescimento populacional, de dinâmicas aqui no crescimento de utilização de recursos. Mas ele fala, olha, mas assim, quando eu estou tendo um crescimento populacional, eu estou produzindo mais, mas estou aumentando o padrão de vida, mas como ressuscitação eu estou jogando mais lixo que vai destruir aqui o meio ambiente. Então, você vê, é um texto aqui com várias dinâmicas. Isso fica um pouco difícil aqui de entender. Aí que a gente vai no nosso modelo Invencim. Quando eu digo nosso modelo, é o modelo do Hamilton Bossel que ele desenvolveu. Então, o que é interessante, olha só, aquele texto inteiro, ele resumiu aqui com três estoques. Três estoques e os fluxos. Então, assim, rapidamente. Então, ele fala um estoque aqui da população, que é influenciado pelo fluxo nascimento e mortes. Então, aumenta pelos nascimentos aqui e diminui pelas mortes. Poluição ambiental, ele aumenta aqui pela degradação e diminui aqui pela regeneração. Capacidade de produção, ele é aumentado aqui pela capacidade, aumento da carga da capacidade. Aumenta a capacidade, aumenta aqui na capacidade de produção. Então, sei lá, você está aumentando aqui nos bens de produção, você aumenta a sua produção. Então, aí que vem as dinâmicas super interessantes que ele fala. Ele fala assim, olha, o aumento populacional está levando aqui à degradação ambiental. O aumento aqui da poluição está diminuindo aqui a qualidade do meio ambiente. Mas diminuindo, afetando a qualidade do meio ambiente, ele está afetando aqui o nascimento da população. Então, eu posso trazer aqui problemas, inclusive de natalidade. Uma outra coisa é que, quando você impacta a poluição aqui, ela está impactando aqui a capacidade de regeneração do meio ambiente. E a poluição ambiental aqui também vai impactar aqui na tua capacidade de crescimento, de produção. Então, você vê, assim, aumento da produção, aumentando o consumo. Mas aumentando o consumo aqui está aumentando a degradação. Então, você vê que aquele texto inteiro, ele permite um modelo bastante simples, que ele permite visualizar todos aqueles efeitos que ele fala no texto. Então, esse é um ponto aqui que eu acho fundamental do texto ali do Harmut Bossel. Então, por que a gente cria o modelo? A gente cria o modelo quando tem uma situação bastante complexa. E essa situação complexa aqui é uma situação mundial, das dinâmicas mundiais, de crescimento populacional, crescimento da produção industrial e da poluição, e como é que elas se relacionam. Então, aqui, só você entender esse modelo, só você pegar aquele texto e traduzir o texto no modelo, já facilita o entendimento da situação. Aqui, no modelo assim, dá para a gente discutir com as pessoas que ações a quem deve tomar. Indo ainda além, o que é interessante é que uma vez que você tem um modelo e você entra aqui com as equações, você consegue realizar simulações. E nessas simulações, você começa a ver cenários. Então, vamos colocar aqui um cenário 1. Nesse cenário 1, que a gente está fazendo aqui, eu vou mexer aqui, eu vou colocar aqui a taxa de degradação, mexer na taxa de degradação. Ele falou assim, olha, a taxa de degradação de 5%. Então, vamos rodar o primeiro cenário, só para a gente ter uma ideia. Então, rodando o cenário 1, taxa de degradação de 5%. Aí você consegue observar as tendências ao longo do tempo. Então, olha só. Lembra quando a gente estava falando dos limites do crescimento, quando a gente estava falando do clube de Roma? O que eles falavam nas simulações computacionais dele? Olha, aqui essa curva da população, a curva em azul. A curva em vermelho, a curva da poluição ambiental. E a curva em verde, a curva do nível de consumo. Então, você vê assim, que a população aqui aumentando, 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 chegando aqui a um determinado pico. E a poluição aqui aumentando cada vez mais, o consumo aumentando mais. Só que, quando a poluição começa a aumentar cada vez mais, a degradação ambiental está aumentando cada vez mais, está chegando a um pico. Então, se leva tempo para você começar a poluir, vai levar tempo aqui para essa poluição cair. Então, nessa subida da poluição, começa a afetar o meio ambiente, começa a afetar a sua capacidade de produção e consumo, consequentemente, começa a afetar o crescimento populacional. Então, aquilo que a gente falou em aulas anteriores, no clube de Roma, em 1972, que o pessoal do MIT criou modelos ali, que ele permitia analisar cenários, é isso aqui que a gente está falando. Ou seja, a gente pensa, olha, com algumas premissas, olha, se a taxa de degradação se manter constante, se o crescimento populacional se manter constante. O que acontece aqui em termos de meio ambiente, degradação ambiental e poluição, que podem vir a afetar o próprio crescimento populacional. Então, isso aqui, esses modelos dinâmicos, eles permitem ter esses insights. E você, bom, agora, qual a dificuldade desse modelo? Primeiro, é você conseguir ter os números exatos, ou números adequados. Como é que você mede a degradação? Como é que você mede a capacidade de regeneração? Como é que você consegue medir aqui a produção industrial mundial? Como é que você consegue medir aqui o crescimento populacional mundial? Então, assim, um passo aqui importante na criação desses modelos é a calibração com dados reais. Mas a calibração com os dados reais leva a o que? A obtenção desses dados, né? Então, quanto mais você pode ter, assim, dados de anos anteriores, séries históricas de anos anteriores, ajustar esse modelo a essas séries históricas, e a partir daí você fazer previsões, assim, olha, não seriam previsões, mas simulações de cenários diferentes. Essas simulações não são previsões, são assim, olha, o que aconteceria se tais, tais, tais condições aqui, tais premissas se mantiverem ali ao longo do tempo, né? Então, é esse que é o ponto aqui, tá? Então, assim, gente, eu não vou procurar aqui nessa videoaula aqui bastante curta, explicar as dinâmicas mundiais, etc, etc, etc. Para isso tem um livro lá, Limites do Crescimento, né? Da Donela Meadows e do grupo lá do MIT. Mas o que eu estou procurando aqui nessa videoaula, e esse aqui é o objetivo desse curso, é verificar o seguinte, olha, como é que uma situação complexa, como aquela descrita naquele texto, pode ser traduzida no modelo computacional? E como usar um modelo computacional para analisar diversos cenários, né? Então você pode ir aqui mexendo nos cenários, brincando aqui com o modelo, né? Então, olha, eu botei uma taxa de degradação aqui elevada, né? 5%, se for aqui 1%, né? O que muda no modelo, né? Então você pode fazer simulações, né? Essas simulações que a gente está fazendo aqui são... É brincadeira, né? Porque eu não sei exatamente o que é essa taxa de regeneração, eu não sei, eu não tenho aqui os valores exatos da taxa de nascimento mundial, taxa de morte, produção, não tem. Mas permite aqui a gente verificar, né? Possíveis cenários, né? Então você vê aqui cenários aqui, um crescimento populacional lá explosivo, aí depois seguido aqui uma poluição aqui assustadora, né? Uma degradação ambiental ali assustadora também, né? E você vê que o nível está subindo aqui, a população está subindo o consumo, de repente a população está lá em cima e começa a cair o nível de consumo, né? Ou seja, não estou conseguindo comer, né? A população vai cair, vai cair, vai cair. Aí depois você vê aqui a recuperação lentamente da população com um nível de poluição menor, né? Então é interessante, né? Esses modelos computacionais que permitem, assim, analisar cenários. Desde cenários simples, né? Como modelos que a gente estudou anteriormente, né? De, sei lá, modelos com um estoque apenas, né? E dois fluxos, né? De aumento da dinâmica populacional, ou, por exemplo, dinâmica de vendas, né? Que são modelos mais simples, até modelos bastante complexos, tá? Mas a força do modelo é tornar um problema complexo e inteligível. Ou seja, você bate o olho aqui, você consegue entender aquelas dinâmicas que naquele texto, pelo menos eu não consigo, tá? Então quando eu leio aquele texto ali que o... que o... Hamart Bossio bota, né? Ele vai botando todas as... Já, mas acontece isso, mas acontece aquilo outro. Se eu não fizer um modelo aqui, eu não consigo entender entre relacionamentos, né? Com o modelo aqui, você entende. Fala, olha, né? A poluição ambiental tá impactando a qualidade do meio ambiente que tá impactando aqui nos nascimentos, né? A poluição ambiental tá impactando aqui a regeneração, né? A produção aqui tá aumentando o nível de consumo aqui, mas tá aumentando também a degradação, né? Então você começa a ver aqui como essas... Esses componentes do sistema, né? Como, por exemplo, os componentes aqui, como é que eles estão interligados e interrelacionados, né? Quais são as interconexões aqui entre esses sistemas, né? Esses subsistemas do sistema global. E como é que um afeta o outro? Não são sistemas independentes, né? Um sistema aqui... Um sistema de aumento populacional tá impactando na população ambiental, que tá impactando aqui na produção, e todos eles estão relacionados, tá bom? Então, gente, eu espero que esse vídeo aqui complemente um pouquinho aquela videoaula que a gente fez sobre a história da dinâmica dos sistemas, o Clube de Roma, né? O modelo computacional e análise de cenários. Sugestão, compre o livro lá se você tiver condições, ou pegue na biblioteca, Limites Crescimento, né? A edição de 30 anos, que ele explica em detalhes os modelos, né? E etc. Tá bom? Então é isso aí, pessoal. Um grande abraço pra todo mundo.